Olá, veja agora quais são as ações que podem ser feitas entre os meses de agosto e setembro para preparar as suas campanhas para a sazonalidade. Verifique a integridade do feed, resolva as reprovações e adicione produtos que não estão atualmente no Google Merchant Center. Teste estratégias baseadas na automação. Nós recomendamos o seguinte, migração das Smart Shopping campaigns para campanhas de Performance Max para vendas online, ativação de lances baseados em valor e de palavras chave de correspondência ampla na pesquisa. Revise também os orçamentos utilizados no mesmo período do ano passado e faça a previsão dos investimentos para esta temporada. Avalie a experiência do cliente em seu site e faça as alterações necessárias. Verifique se o acompanhamento do valor de conversão está configurado corretamente. Prepare criativos de alta qualidade para suas campanhas Discovery, YouTube e Performance Max. Isso também faz uma grande diferença. Você já viu os primeiros passos para preparar suas campanhas para sazonalidades. Agora chegou a hora de fazer novas ativações até novembro. Comece revendo as estratégias de lances automáticos. Ajuste gradualmente os orçamentos e metas de ROAS no mês que antecede os períodos de pico, para capturar oportunidades adicionais, mantendo assim as metas de eficiência. Verifique se suas tags de remarketing estão funcionando corretamente e adicione listas de Customer Match à sua conta. Essa parte é muito importante. Listas revisadas, atualizadas e gene de dados. Isso alimenta toda a sua automação. Em terceiro lugar, ajuste os criativos em todas as campanhas para oferecer aos clientes recorrentes uma experiência personalizada. Cresça, venda mais. Alcance novos clientes em todas as plataformas com as campanhas Discovery, YouTube e Performance Max. Agora dica para os varejistas. Use os relatórios de mais vendidos em sites de compras e categorias de varejo em ascensão para planejar a sua estratégia. Veja quais categorias estão em alta, quais produtos estão vendendo bem, para que possa investir mais. E por fim, isso vale para todo mundo. Aplique os aprendizados dos primeiros picos sazonais para o quarto trimestre. Aliás, teste, aprenda e melhore sempre. Olá! Já preparamos e ativamos várias soluções de Google Ads em nossas campanhas. Chegou o momento de acelerar os resultados. Recomendo que verifique seu desempenho regularmente para garantir que as suas metas sejam atingidas. Faça o ajuste das metas de lances e orçamentos se necessário. E continue a alocar orçamentos entre as plataformas com base nas metas de negócio. Troque o seu criativo por imagens e vídeos com temas relacionados à sazonalidade. Adicione suas vendas e promoções aos seus anúncios e feed.